E aí galera, beleza? Nesse vídeo vou mostrar aqui o meu pedal board atualizado pra vocês, julho de 2019 Fiz algumas modificações, tirei alguns pedais, acrescentei outros Primeiro aqui, estou utilizando um pedal board creation FD, fibra de vidro, tamanho 60x30 Estou utilizando fontes powerplay, 9V e 18V A de 18V está alimentando um pedal, a de 9V está alimentando vários pedais E também tem uma fonte Zoom AD16E pra alimentar a pedaleira Zoom Começando aqui, a guitarra está entrando no Dunlop Crybaby GCB95 O aba tradicional da Dunlop Porém esse meu aqui já veio com o Red Fazer, o indutor e True Bypass Saindo do Crybaby, entra no compressor da EFX Um compressor nacional fabricado pelo Eugênio da EFX Do compressor entra aqui no Morning Glory da ZenFX Fabricado pelo Rodrigo Lemos do Rio de Janeiro Do Morning Glory entra no Fire Overdrive Que é o pedal que está sendo alimentado em 18V Do Fire Overdrive vai para o Angry Charlie Andy Timos Também da ZenFX, mesma marca do Morning Glory Do Angry Charlie Andy Timos Entra no EFX, True Light Zone, mesma marca do compressor Fabricado pelo Eugênio Depois vem aqui para a pedaleira, para a Zoom G1-4 A minha é essa versão com pedal, a versão X Da G1-4 vai para o TC Electronics Flashback X4 O delay maior da TC Electronics Após o Flashback entra aqui no Fire Ariet Booster E o fluxo de sinal é esse aí, a cadeia de sinal é essa Agora eu vou passar todos os pedais aqui para vocês Começando aqui com o som limpo da guitarra Aumentar um pouquinho Aqui no som limpo, estou utilizando aqui ligado direto Na pedaleira uma simulação de YAMP Que é o Fender Twin E a caixa do Haywatch Haywatch, alguma coisinha HW-4 de 12 E eu também tenho um Tem um reverb Reverb Hall Tradicional, né Som limpo Don't Love Cry Baby Compressor agora Desligado Ligado Compressor ebola Mourning Glory Da ZenFX Pedal bem legal, um drive muito bacana É um dos meus preferidos aqui Tem um som bem transparente, né Bem bacana Após o Morning Glory Vai o Overdrive O Overdrive já é o drive de segundo estágio de ganho, né O Morning Glory é o primeiro estágio É o low gain meu, né O Overdrive é o médio ganho E eu tenho também aqui o ZenEffects Entre Timos, né O Inglaterale Entre Timos Que já é um high gain, né Do Angry Charlie Vem aqui para o Three Light Zone Da EFX É um pedal mais pesadão, né Tirar um pouquinho do volume aqui Que está meio alto Vamos lá E o E o E o E o E o E? E E Do 3LiteZone vem para a pedaleira, que eu estou utilizando aqui simulação, reverb, como eu falei, e também como o pedalzinho dela aqui de expressão, eu estou utilizando para volume. Tem também aqui um corozinho, que eu deixo já programado. Da pedaleira vem para o flashback, que eu tenho aqui programado um delay digital para solo, modo 2290, deixo configurado em semínimo. Tem também aqui um space, esse space no patch B aqui, eu uso para ambiências, principalmente para tocar worship e tal. Vou ligar ele aqui junto com o Morning Glory. Bem bacana, dá uma ambiência bem legal. E no C aqui eu tenho um colchê pontuado. E no C aqui eu tenho aqui. É isso aí, colchê pontuado. Eu vou mostrar também aqui o delay que eu uso para solas, com distorção, né? Vou ligar aqui o Andrew Charlie. Com o Morning Glory. Com o Overdrive da Fire. E no C aqui eu uso para solas, com distorção, com distorção. Com o Overdrive da Fire. Com o Overdrive da Fire. da guitarra em relação, quando ele está desligado né, ele dá apenas um up no volume sem alterar o timbre, então se você está aqui em alguma base por exemplo, é isso aí galera, por enquanto é isso aí, eu espero ficar um tempinho sem mexer em nada, deu muito trabalho para arrumar, o espaço também estava pouco né, eu tive que tirar as alças aqui do, as alças laterais aqui do pedal board, para poder caber todos os pedais né, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dos pedais aí, dos timbres, quando tiver um tempinho eu vou começar a fazer alguns reviews de demonstrações de todos os pedais separados, o AA, o compressor, aliás o compressor já tem né, fazer do AA, do Overdrive, do Morning Glory, do End Teamers, do 3Lite Zone, do Flashback, da G1 também vou fazer um review bacana e também do Aria de Gosto, é isso aí, fique ligado aí no canal, fique ligado nos próximos vídeos aí, se ainda não for inscrito, gostou do material aí, do conteúdo, aproveite aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.